Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Joga pro Universo Podcast. E o nosso entrevistado de hoje é ele, que é ex-garimpeiro, palestrante, escritor, coach, youtuber com mais de 850 mil inscritos em seu canal, Marcos Trombetta. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa noite, querida. Satisfação imensa estar aqui. Marcos, você literalmente saiu do buraco e transformou a sua vida pessoal, profissional, financeira, de uma maneira, assim, muito estrondorosa. Conta pra gente um pouquinho, Marcos, de onde surgiu essa necessidade, essa vontade de se afirmar em prosperidade. Bom, surgiu realmente, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e ela surgiu, literalmente, da revolta com a situação atual que eu vivia, né? Eu precisava fazer alguma coisa, porque a minha situação na época, a situação física, não me permitia mais continuar naquela vida de garimpeiro. Então, como eu fui garimpeiro durante 15 anos, era uma profissão muito pesada, e eu acabei, na época, gerando algumas sequelas, como os tendões do meu ombro esquerdo, que eu acabei rompendo. Então, eu precisei buscar uma alternativa, e eu queria saber que existia... Eu precisava descobrir que existia mais vida, né? Então, eu saí de dentro dos túneis, saí do garimpo e fui tentar uma nova vida. Eu fiz uma pequena faculdade, me tornei professor, depois eu acabei me tornando professor de inglês em uma escola pública, uma história engraçada, porque eu fui lecionar inglês sem saber inglês naquela época, que eu realmente não sabia, e foi bastante desafiador, mas foi através do aprendizado do inglês que eu cheguei a ter os grandes nomes da física quântica, da realização pessoal, leis do universo, e foi com eles que eu aprendi grandes nomes, como o próprio Jack Confield, que eu vi você trabalhando no seu podcast com ele, Bob Proctor. Bob Proctor, na verdade, foi meu mentor, inclusive eu tive a oportunidade de estar em Los Angeles com ele, fui até lá apenas para agradecer, e a partir daquilo, daquela necessidade que vinha realmente da minha situação de miséria, não era nem pobreza, era miséria mesmo, situação onde muitas vezes eu não tinha dinheiro nem para comer, e eu acabei descobrindo que era tudo uma questão de programação mental, era o que eu acreditava que criava a minha realidade, eu decidi entender aquilo, e quando eu comecei a entender, a minha vida mudou drasticamente, e depois daquilo eu já faturei muitos e muitos milhões de reais, transformei a minha vida, e aí chegou um sentimento, é uma coisa que é realmente incrível, não foi uma decisão que eu acordei um dia e disse, olha, isso aqui dá dinheiro, eu vou fazer isso, não, foi uma decisão de passar adiante, porque como tinham passado para mim, eu decidi passar para as pessoas, e aí acabou que eu consegui um resultado realmente, no mínimo, impressionante, para a pessoa que eu fui, a pessoa que eu me tornei em pouco tempo, com esse desejo de compartilhar essa informação que você também compartilha. Certo, Marcos, a gente vê que tem muitas pessoas que elas estão em miséria, que elas estão em pobreza, e que mesmo assim elas têm uma resistência muito grande de mudar, que tem um medo ali impregnado, né? Como é que você conseguiu passar por cima desse medo, quebrar essa barreira, porque a pobreza, ela é uma doença, né? Como é que você conseguiu se livrar dessa doença, quebrar a barreira do medo, e começar a transformar a sua mente? Porque apenas querer não é o suficiente, você tem que ter o agir. Qual foi ali a decisão fundamental que fez essa pequena transformação, que te transformou aí em um super empresário multimilionário? É, eu, quando eu conto essa história, hoje pela manhã eu tinha uma sessão de mentoria com uma médica, que mesmo estando hoje em uma profissão, ela é médica veterinária, mas ela é uma das poucas médicas veterinárias cardiologistas. Então ela tem um negócio extraordinário, e eu conversava com ela, e ela está sempre sem dinheiro. E ela me fez essa pergunta, o que foi que você fez, de fato, para mudar a sua situação? Porque eu já tentei mil e uma coisas e não consigo. E essa pergunta chega muito para mim. O que eu fiz de verdade, a dor que eu sentia, a dor, porque como eu rompi os tendões do ombro e acabei trabalhando com os tendões de um ombro machucado, a dor que eu sentia física, então as pessoas ou mudam pelo amor ou pela dor. Então a dor física e a situação me impedia de conseguir outros trabalhos. Eu tinha que conseguir usar a inteligência. Então eu precisei evoluir, eu precisei aprender coisas novas. só que as pessoas, muitas vezes, elas não têm a dor física que eu tenho, mas elas têm uma dor da humilhação, elas têm uma dor da falta, elas têm a dor do sentimento de não serem valorizadas, mas esta dor não é o suficiente para empurrar, não é o suficiente para impactar. Então as pessoas só tomam decisões de agir quando a vida delas está em risco. E tudo isso é porque elas não possuem o conhecimento necessário, elas não sabem que não precisam chegar a este ponto. Então o que me fez de fato mudar foi a dor. A dor realmente, a dor física. Situação assim, onde eu fiquei 30 noites sem conseguir dormir, eu não conseguia fazer este movimento aqui, eu não conseguia dobrar a gola da camisa, eu não conseguia vestir as minhas próprias meias. Então aquela situação me fez olhar para a minha família e entender que ou eu dava um jeito de ir para o mundo da inteligência e aprender a usar a cabeça do que os braços eu não conseguia mais usar. Então foi isso que aconteceu comigo. O meu impulso foi a dor. Foi isso. A verdade é essa. Foi a dor que me fez tomar a atitude de mudar. Certo. E uma pessoa, assim, ela não tem que esperar criar uma dor física, né? Para poder iniciar a transformação através das pequenas dores diárias, as dores mentais, como você bem ali pontuou, ou de uma conta atrasada, ou de ver um filho pedindo presente e não poder dar esse presente, ou até mesmo de ver um prato de comida em um restaurante chique, bacana, e sentir vontade de não poder comprar. Essas também são dores, né, Marcos? E como você passou já por isso, nesse período você acabou criando alguma rotina, algo assim mental, um padrão, que você conseguiu se apegar melhor a esse desenvolvimento? Com certeza. Aí nós entramos num ponto, né? Quando eu tento, porque eu costumo dizer tento, porque quando você é um mentor, um coach, você tenta. Você consegue se a outra pessoa se disponibiliza. Então, o que eu tento passar para as pessoas? É. O ponto mais importante de todos na mudança de vida de uma pessoa é quando ela entrar em contato com alguém que sabe mais do que ela, no caso, um mentor, um coach. E essa pessoa diz, olha, faça isso, isso e isso. A melhor mentalidade que essa pessoa pode ter é a mentalidade de obediência. Então, eu desenvolvi uma mentalidade de obediência e quando eu comecei a estudar, que chegou até mim Bob Proctor, Anthony Robbins, Jim Rohn, Jack Confield, esse pessoal, eu determinei para mim uma coisa. Essas pessoas sabem o que eu não sei. Então, eu não irei questioná-los. Uma pessoa que mudou a minha vida completamente foi Brian, Brian Trace. Então, o que eu aprendi com ele? Traçar minhas metas todas as manhãs. Eu não sabia que você tinha que ter metas. Então, ele me ensinou. Tenho uma rotina de traçar metas. Então, todas as manhãs, eu levantava e eu sabia o que eu tinha que fazer naquele dia e por quê. Outra coisa que eu aprendi, uma rotina, levantar uma hora mais cedo daquele compromisso que você tem para ler. Eu nunca tinha lido um livro. O último livro que eu havia lido foi em 2006 e era o livro O Segredo. Olha que interessante. De Ronda. É. Mas antes daquele livro, o último livro que eu tinha lido era lá no terceiro ano do ensino médio, porque a professora obrigava. Porque se fosse por livro espontânea vontade, eu não leria. Então, as rotinas de estudos e reprogramação mental para o enriquecimento. Essas foram rotinas que eu criei. E a determinação. Se eu traçar uma meta, ela não é algo que vai acontecer só porque eu tracei. Mas a meta é uma ordem que eu dou ao meu subconsciente. Então, este aprendizado, desta criação de rotinas e de foco e me comprometer a fazer com que o que eu escrevi ali se tornasse realidade, de fato, foi o que me ajudou a dar esse salto com o âmbito. E quando você começou a sair ali da vida de garimpo, a se transformar, você sentiu que, de alguma forma, o seu ambiente ou as pessoas que você convivia, familiares, amigos, tinha uma certa resistência a essa nova versão do Marcos? Quando eu saí do garimpo, eu fui para outra cidade. Então, as pessoas que realmente me cercavam, tirando a minha família e dois amigos que eu tinha nessa nova cidade, essas pessoas que me cercaram a vida toda não viram a minha transformação. Quem viu foi a minha esposa e apenas dois amigos que me cercavam. E tanto a minha esposa quanto os dois amigos foram relutantes. Tanto que eu tenho um vídeo gravado onde eu fiz uma aposta com eles que em 10 anos eu seria milionário. Eu tenho esse vídeo gravado e então a aposta era que o primeiro de nós que se tornasse milionário em 10 anos. Dei 10 anos para isso. Aquele que fosse milionário pagaria a festa para os outros. Então, nós fizemos a festa em 2021 porque eu me tornei milionário. Um deles continua exatamente igual, porém, vamos dizer, ele não está igual na profissão, mas com menos capital porque ele se desfez de algumas coisas que tinha. e um dos outros, por ter se tornado meu empregado depois e eu tê-lo ensinado várias coisas, criar o hábito de leitura, traçar métodos, hoje ele é empresário também e está muito bem resolvido financeiramente. Então, aquele que quis aprender o que eu aprendi, mudou a vida. O outro que não quis, continua na mesma situação. então, quando eu voltei para cá, para a Ametista do Sul, que é onde eu moro hoje, eu precisei me isolar até mesmo dos meus pais, pelo incrível que pareça. Então, hoje sim, hoje claro, hoje eu tenho outra visão, os meus pais têm outra visão de mim, mas o que acontece? se você volta, como eu voltei com ideias, eu não conseguia mais conversar com as pessoas que eu conhecia, porque você, quando evolui um pouco, você sente que as pessoas te puxam, elas te travam. Elas não fazem de propósito, de jeito nenhum, é que elas sentem falta de você naquele ambiente, e principalmente eu que tocava violão, era a pessoa que animava as festas. Então, eu tive que me isolar porque eu precisava continuar. E por um tempo que eu tive uma pequena decaída, que eu senti saudade dos amigos e voltei para o ciclo, o círculo deles, eu tive um grande baque. Eu tive que me recuperar depois, eu voltar e me isolar novamente e voltar a crescer. Inclusive, neste momento agora, eu estou passando por um novo processo desse, me aproximando de pessoas que estão no nível que eu quero chegar, porque eu comecei a perceber que as pessoas no ciclo que eu convivo hoje, estagnaram. E essa é uma pergunta que você fez extraordinária. E se existe uma verdade em tudo o que dizem, é que você é a média das cinco pessoas que te servem. Então, é muito importante policiar isso. As pessoas vão estar assistindo, de repente vão dizer, nossa, mas isso é egoísmo, isso é maldade? Não. Isso é amor próprio. Isso é você ter uma visão de futuro e uma tomada de decisão certeira e firme. Você tem que saber para onde está indo e saber que se você não cuidar disso, ninguém vai cuidar. E se você se desvia do caminho, a responsabilidade é a sua e muitas vezes ninguém consegue te recuperar. É você que precisa se recuperar. Então, respondendo de forma direta, sim e muito. Tem um dito popular que fala assim, Marcos, com certeza você sabe, você é produto do meio que você vive. E se você não está gostando daquele meio que você vive, você tem que, então, modificá-lo, tomar uma atitude, né? Porque o meio não vai se moldar a você, é você que se molda ao meio. E quando você comenta ali que você sentiu diferenças quando se reaproximou dessas pessoas do seu passado, que estão estagnadas, essas diferenças acabaram reverberando na sua vida pessoal e financeira também? Ou foi mais assim num quesito energético, mental? Em todos. Em todos. Você leva muito tempo para conseguir desenvolver a sua intuição para sentir a vibração das pessoas. Essa não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você tem muito isso intuitivo, que é aquela coisa quando você chega num lugar e você diz, uau, tem um clima pesado aqui, você sente isso. mas até o ponto que você desenvolve a tua consciência para dizer, olha, esse ambiente é pesado porque essas pessoas têm uma consciência pesada. Então, sim, quando eu comecei a me aproximar das pessoas, sabe, eu tinha lugar que eu dizia, isso não existe. E eu me lembrei muito de uma passagem de Bob Proctor que ele dizia o seguinte, quando ele começou a se desenvolver, ele tinha um bar que ele ia todo sábado e tomar cerveja. e eu também tinha quando eu trabalhava no garimpo, um bar que eu ia toda sexta-feira. E aí, quando eu voltei de lá, esse bar era do meu tio, quando eu voltei para a minha cidade, teve um dia que eu fui nesse bar e aí eu me lembrei da história de Bob Proctor. Ele conta que ele chegou no bar, contava, né? Ele chegou no bar, pegou um copinho de cerveja e olhou para o copinho e disse, e aí ele olhou ao redor e disse, meu Deus, só tem idiotas aqui nesse bar. Então eu devo ser um idiota porque eu estou aqui todo sábado, né? E eu passei pela mesma situação. Eu cheguei no bar, peguei o copo de cerveja e disse, meu Deus, só tem idiotas aqui nesse bar. E aí eu percebi que eu estava voltando a ser um idiota. Então eu larguei lá a minha cerveja da mesma forma que Bob Proctor fez e eu nunca mais voltei. Eu nunca mais sentei em uma mesa de um bar para tomar uma cerveja. Então o nosso paradigma, a nossa crença limitante, a nossa programação mental, muitas pessoas acreditam que você limpa. Você não limpa, você subscreve. Você coloca algo sobre ela. Mas se você não mantém a tua vibração, se você não se mantém estudando com este novo aprendizado, o antigo tem a tendência a voltar a aflorar. Então sim, eu senti, isso afetou meu sentimento espiritual, eu comecei, sabe, a me sentir completamente diferente. É como se eu estivesse em um nível superior de consciência e comecei a regredir. Você para de ler os livros que lia, você volta a ouvir músicas que não ouvia mais, que baixam a tua vibração e você sente até um impacto no convívio com a tua família. Felizmente eu percebi isso rapidamente e retornei aos meus estudos e voltei ao meu mundo e decolei no mundo do sucesso. Pronto. Porque tendo uma base boa é muito mais fácil de retornar. Nós como seres humanos, nós oscilamos em energia. A energia tem dias que estamos vibrando mais alto, dias mais baixos, dias mais felizes, dias mais tristes, mas aqueles dias que a gente está lá no alto é o momento certo, perfeito, para você buscar mais informações, para poder ter uma base bem solidificada, porque quando estiver ali embaixo, você consegue voltar rápido, assim como aconteceu com você. Porque não importa o quanto a gente aprenda, o estude, em algum momento vai dar uma caidinha ali de vibração, em algum momento você vai ficar um pouco doente, um pouco chateado, mas o mais importante é você retornar rapidamente, né? E Marcos, deixa eu te fazer aqui mais uma pergunta. Como você tinha dito, muitas pessoas falam ah, é maldade você não conviver mais com essas pessoas só porque você evoluiu demais e tal. Tem uma analogia que eu gosto muito que fala assim, quando você está no avião e a câmera ali está compreensada e eles colocam oxigênio para você, primeiro você coloca a máscara e depois você socorre o próximo. E falando de prosperidade, a prosperidade ela é como se fosse o nosso oxigênio, né? Porque a vida, a gente precisa do dinheiro para comprar, para sobreviver, para ter os custos, para pagar um bom médico, para ter uma viagem dos sonhos, para realizar sonhos, mas a prosperidade não é somente dinheiro, né? Nos aspectos de prosperidade, como é que você consegue ver uma vida próspera não somente atrelada ao valor monetário, à moeda? É uma pergunta um tanto quanto difícil, né? Eu já tive bons debates sobre a palavra prosperidade. A palavra prosperidade, ela chegou a tal ponto de um dia eu ouvir uma pessoa, em um mastermind que eu participava, e ela disse, nossa, hoje eu conheci um gari muito próspero. Eu disse, não, você só pode estar de brincadeira com a minha cara. A pessoa trabalha catando lixo, não desmerecendo a profissão da pessoa, mas ela está lá sofrendo daquele jeito, correndo atrás daquele caminhão, ganha um salário mínimo por mês, e esse cara é próspero? Se ele fosse próspero, ele não estava lá. Então, essa pessoa precisa que você o eduque. Então, eu percebi que existe hoje uma, vamos dizer assim, um diminuído do sentido de prosperidade para a felicidade. Eu poderia concordar que aquele homem estava naquele momento sorrindo, feliz, disposto, que ele era uma pessoa de bom humor, mais próspero, não. Então, não há como desatrelar prosperidade de dinheiro. Então, primeiro ponto que eu vejo sobre prosperidade, ninguém é próspero sem dinheiro. Ninguém é. Mas existem pessoas com dinheiro que não são prósperas. Então, a prosperidade é tudo que o ser humano busca. E a prosperidade está diretamente atrelada ao crescimento. Próspero é aquela pessoa que está crescendo. É como as plantas, elas são prósperas. Elas crescem, elas dão o máximo de frutos possíveis que elas dão, mas elas só são prósperas enquanto elas estão produzindo algo, enquanto elas estão compartilhando a grandeza delas e enquanto elas estão sendo o máximo que elas podem ser. O que eu vejo de prosperidade é que existe uma diferença entre ser próspero e ser rico. Mas não há como ser próspero se você não consegue pagar as contas. Você não pode se sentir próspero com um monte de boletos atrasado, com o teu nome no Serasa, com a conta de luz atrasada e com os teus filhos passando fome e você dizer eu sou próspero. Não, você está se auto-enganando. Então a prosperidade ela começa a surgir em sua vida quando o dinheiro começa a ser mais que o suficiente e você sente que você como ser humano está crescendo e você consegue levar a outras pessoas esse crescimento. Outras pessoas estão expandindo porque você consegue fazer com que elas expandam. Eu acho que a pessoa é próspera de verdade onde em todo o ambiente que ela chegue quando ela sair dali aquele ambiente se tornou melhor. Eu acho que essa é a pessoa próspera eu acho que a pessoa é próspera quando ela leva crescimento a outras pessoas. Ela sente que ela é uma pessoa com o poder de contribuir e contribui e ela sabe que a vida dela está evoluindo que ela está crescendo que o dinheiro está acontecendo sendo que no mínimo ela está em direção a riqueza a abundância essa pessoa é próspera essa é a minha visão de prosperidade. Certo. A prosperidade então assim resumidamente nada mais é do que aquela fagulha de energia que está dentro de uma sementinha e que está ali crescendo que está buscando a evolução o crescimento o desenvolvimento e quem também já chegou lá porque o dinheiro como você disse é fundamental todos nós precisamos do dinheiro para conseguir adquirir as coisas materiais da vida enfim e falando nesse aspecto energético da prosperidade Marcos qual que é a sua visão entre o cruzamento da relação entre a lei da atração e a prosperidade a abundância? Eu gosto muito de uma frase que diz você não atrai o que quer você atrai o que é então a lei da atração é uma lei secundária como eu aprendi com o meu mentor a lei verdadeira que cria para você a sua realidade é a lei da vibração é o estado que você vibra então uma pessoa próspera ela não é próspera se ela não leva crescimento isso é óbvio uma pessoa que não permite o crescimento de outra pessoa não é próspera e uma pessoa só é próspera quando a vibração dela é positiva é uma pessoa que é positiva você gosta de estar perto dela você chega perto dessa pessoa você sente algo bom ela sempre te entrega algo bom e isso é a lei da vibração e as coisas todas elas vibram então uma pessoa próspera ela vibra ela vibra na frequência das coisas que ela almeja ter então a lei da atração surge da ideia de que as pessoas conseguem atrair as coisas para a vida delas na verdade as pessoas vibram na frequência das coisas que elas desejam e elas agregam valor à vida das pessoas o suficiente para atrair oportunidade para as suas vidas pessoas de sucesso elas atraem outras pessoas em busca de sucesso e com isso obviamente surgem oportunidades de dinheiro oportunidades de negócio o dinheiro aparece na vida delas e elas compram as coisas você bem sabe que todas as coisas tem um preço então o maior erro que eu vejo hoje na lei da atração e eu conversava com alguém hoje sobre isso é porque as pessoas realmente colocaram na mente delas que existe um jeito de pensar e você abre os olhos e as coisas estão ali e a gente sabe que não é real você precisa elevar a sua frequência por exemplo uma pessoa que tem um carro de um milhão ela é uma pessoa que vibra em uma frequência de carro de um milhão uma pessoa que tem um carro de 50 mil a frequência de pensamento dela quando você diz por que você não tem um carro de um milhão mas como é que eu consigo então a pessoa que sabe como conseguir um carro de um milhão vibra nessa frequência é tudo uma questão de elevar cada vez mais da sua consciência as pessoas que ganham 50 mil por mês ou 50 mil por ano elas não ganham 50 mil por ano porque querem ou porque atraem 50 mil elas ganham 50 mil porque elas não estão conscientes como vibrar na frequência de um milhão ou no mínimo de 100 mil quando elas elevarem o pensamento e a frequência delas para um nível de 100 mil elas nunca mais voltam a ganhar 50 mil porque elas não vão de forma consciente dizer não, não eu não quero mais ganhar 100 mil ou ganhar 50 mil agora? a consciência delas é de 100 mil e esse 100 mil acontece natural e é este natural que nós chamamos de lei da atração então o segredo é a vibração a tua consciência o entendimento que você tem sobre as coisas sobre o negócio e aí parece que a vida flui mais facilmente para você mas tudo está atrelado ao seu entendimento do processo e como as coisas funcionam então hoje eu defendo muito mais que você atrai sim para a sua vida oportunidades para criar em sua vida seus sonhos seus objetivos e obviamente ter dinheiro para pagar por todos eles porque esse é um fato que é importante ter clareza que vai ser necessário é verdade Marcos e falando-se de lei da atração de atrair de chegar para a vida muitas pessoas atraem de fato as oportunidades mas elas têm um probleminha elas não conseguem identificar e aproveitar a oportunidade você tem alguma dica bacana para que as pessoas consigam estar assim mais alertas com as coisas que acontecem ao seu redor e aproveitar as oportunidades certas? sim a pessoa precisa se liberar de duas crenças a primeira delas é a crença de não merecimento porque muitas vezes a oportunidade aparece mas ela é tão boa que a pessoa diz não, eu não mereço tudo isso então aí essa oportunidade vai embora que a oportunidade só fica quando você diz não, eu mereço isso e acredite você merece você merece esse é o segundo ponto e o segundo é a crença de escassez eu vejo muita gente hoje com grandes oportunidades de se tornarem milionários mas eles têm medo de se tornarem milionários porque eles têm um sentimento de que se eles se tornarem milionários vai faltar para alguém é incrível isso mas é verdade as pessoas sentem que elas não podem ter ai, por que eu vou precisar de tanto? vai faltar não vai faltar para ninguém sabe, existe dinheiro mais do que suficiente existe riqueza mais do que suficiente nunca vai faltar porque é tudo energia a energia se... então é esses dois dois pontos o sentimento de escassez a crença de escassez e a crença de não merecimento afasta das pessoas a oportunidade então por eu acreditar que eu não mereço eu acabo muitas vezes nem vendo a oportunidade a oportunidade é apresentada mas eu tenho um sentimento de inferioridade tão baixo como por exemplo vamos dar um exemplo a pessoa sonha com ser gerente de uma empresa ela sonha eu queria ser o gerente aí ela se esforça lá na casa dela ela estuda ela lê alguns livros mas no dia em que surge a oportunidade de ela ser a gerente ela diz não, não eu ainda não estou pronta não, não passa para outra oportunidade por que? a crença é de não merecimento eu ainda não estou pronto eu não sou capaz de administrar tudo isso de cuidar de todo esse pessoal então essas oportunidades vão embora então nunca é falta de oportunidade nunca é falta de atrair oportunidade é falta de acreditar que merece e também é claro que existe aquele ponto de você sair da zona de conforto e muitas vezes se desafiar também um pouco as oportunidades sempre vão aparecer em forma de crescimento e crescer dói então toda grande oportunidade vai doer um pouquinho você vai sentir um friozinho na barriga aquela coisa toda é importante ter confiança e aceitar é assim que as oportunidades acontecem e uma pessoa que está em um processo agora de autoconhecimento de expansão de consciência que tem percebido identificar essas crenças limitantes esses bloqueios qual seria o próximo passo depois de identificar olha eu tenho uma crença de merecimento ou eu tenho uma crença de escassez qual seria o próximo passo para começar a eliminar essas crenças e tirar os bloqueios o melhor caminho que existe é tenha um mentor é muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas porque não é cultural ah um mentor o que é um mentor um mentor é alguém que está em um nível superior a você em conhecimento e consciência e ele observa facilmente as suas crenças eu tenho um mentor agora antes de estar aqui com você eu estava em uma mentoria eu tive que pedir licença para sair da mentoria para estar com você eu tenho um mentor eu sempre tenho um mentor e procuro sempre estar em um grupo de mastermind mas a pessoa que está nos assistindo ela está ok mas eu não consigo pagar o mentor o que você deve fazer então primeiro encontre alguém que você admira demais que você diz uau eu gostaria de ser como aquela pessoa consiga descobrir o máximo de características dessa pessoa o máximo de hábitos que essa pessoa tem e imite tá imite torne-se aquela pessoa vista-se como aquela pessoa claro se a pessoa usa roupas muito caras use roupas naquele estilo entende? não precisa usar as roupas daquela marca mas comece a se transformar na pessoa que você almeja ser agora se você quer ser mais confiante estude as pessoas confiantes leia livros sobre autoconfiança e comece a se comportar o desafio maior das pessoas é se comportar quando eu comecei nesse caminho eu não conseguia usar uma roupa social e era o meu sonho era o meu sonho eu queria usar roupa social eu queria usar blazer no dia em que eu comprei uma camisa a primeira camisa que eu comprei em uma loja eu não consegui sair pra mostrar pra minha esposa como tinha ficado sabe na minha visão todo mundo vai estar olhando que eu comprei uma camisa pensa que coisa mesmo quem quer saber se eu tava de camisa ou não ninguém queria saber mas a minha mente criava pensa você imagina que alguém ia dizer olha ele conseguiu comprar uma camisa então a primeira vez que eu botei um blazer eu quase morri você não tem ideia o esforço que foi pra mim colocar um blazer porque eu tinha tamanhos tamanha crença de pobreza de me vestir literalmente como pobre sabe que eu precisava e eu tinha medo que as pessoas iam ver que eu tava prosperando então veja como que o meio influencia de fato então o que você precisa fazer primeiro você tem que decidir claramente quem você é ser quem você quer ser tem que ter a visão clara de como essa pessoa se comporta como ela se veste como ela se porta e começar a imitar você vai se sentir completamente desconfortável é impressionante mas você está migrando de mundo e está expandindo a sua consciência com o tempo vai se tornar muito, muito normal pra vocês tá hoje é muito normal pra mim ir de terno ao banco e nem o prefeito da minha cidade faz isso mas eu vou porque eu quero manter aquele padrão na minha vida que eu demorei tanto para desenvolver então hoje me ver de camisa ou estar de camisa pra mim é extremamente normal é o meu cotidiano mas não foi acredite não foi eu não sei eu sei que muitas pessoas não estão assim num nível tão baixo de consciência como eu estava mas o que fez realmente eu mudar foi ver pessoas como o Anthony Robbins o Brian Tracy o Bobby Proctor como eles se portavam o John John Axel eu adorava o Brandon Bruchard eu gostava muito dessas turmas o Bruchard gostava muito deles eu queria imitá-los comecei a imitá-los e acabei incorporando essa é a melhor dica que eu posso dar fez a modelagem o processo de modelagem que a gente chama né muitas pessoas elas acabam tendo um objetivo uma vontade mas acabam se modelando ali naquela pessoa que está do lado dela ou no grupo de amigos e se mantendo da mesma forma eu acho que a melhor forma de fazer a modelagem é sempre se inspirando e olhando aquilo que as pessoas que já chegaram até onde você quer chegar futuramente estão fazendo no momento então se eu quero ser multimilionária se eu quero ser uma mulher amada uma mulher rica uma mulher com classe uma mulher viajada culta eu vou me espelhar nas mulheres que estão fazendo a mesma coisa que já estão até lá e não alguém que está onde eu estou nesse momento porque eu não quero continuar sendo quem eu sou eu quero elevar eu quero subir o nível né e Marcos lá no comecinho você comentou que você levou aí 10 anos para se tornar multimilionário é isso? isso certo pensa assim hoje uma circunstância um desafio mental aí se você nesse momento perdesse tudo que você tem perdesse todas as suas contas bancárias o seu hotel perdesse as suas empresas e a única coisa que lhe restasse fosse o seu conhecimento o seu cérebro as suas experiências como é que você recomeçaria e em quanto tempo você acha que você conquistaria o que você levou 10 anos para conquistar tendo a informação que você tem hoje em dois anos eu recuperava dois anos é só existe um negócio no mundo vendas e eu sou muito bom vendedor o dinheiro está nas ideias e eu não tenho medo de implementar as minhas ideias eu iria a primeira empresa que não estava tendo lucros e diria olha eu sei porque você não tem lucro eu consigo te ajudar a dobrar o teu faturamento eu só preciso de alguns minutos com a tua equipe de venda e principalmente quem é que administra esse troço deixe-me saber como ele pensa e eu vou te mostrar onde estão as tuas crenças teus padrões o que te impede de arriscar um pouco mais e você vai obter o lucro você não precisa me pagar se a tua empresa der dobrar o faturamento você me dá 10% do faturamento da tua empresa apenas por um mês pronto eu faria isso porque hoje eu não tenho medo de conversar com grandes empresários e também não tenho medo de dizer que sei onde estão as crenças limitantes deles que sei onde estão os bloqueios num simples conversar com uma pessoa eu identifico a personalidade dela e eu adiria em uma conversa de 5 minutinhos onde estão os bloqueios que estão impedindo ela de dobrar o faturamento e eu também a desafiaria a aplicar por 90 dias o que eu ensinaria se não dobrasse o faturamento não precisaria me pagar se dobrasse me daria uma comissão e ali eu começaria o meu processo de enriquecimento novamente olha aí para quem está assistindo a gente e que está querendo evoluir crescer na vida dicas de muito valor dicas de ouro porque olha com conhecimento a gente consegue replicar e trazer para a realidade uma vida próspera de riqueza Marcos e para quem hoje em dia depois de 2020 muitas pessoas acabaram quebrando né e elas não tem ainda o conhecimento que você tem como é que você daria uma dica para uma pessoa que passou por uma situação financeira difícil e que ainda não conseguiu se levantar depois desse período a situação financeira nós tivemos um impacto econômico no mundo nós estamos vivendo existem fatores externos que acabaram prejudicando muita gente isso é um fato não temos como impedir as pessoas foram impedidas de vender e se você não vende se a tua empresa não fatura ela quebra mas depois do processo passado e hoje o mercado voltando a se recuperar a dificuldade maior é recuperar o pensamento desses empresários a mente do empresário perturbada a empresa perturbada porque a empresa nada mais é do que um reflexo do pensamento do empresário então hoje o ponto principal é o empresário voltar a descobrir o seu porquê porque se você não tem um porquê a tua empresa não tem um porquê você não consegue criar uma equipe com um porquê né e um ponto muito importante é não ter vergonha de ter quebrado então muitas pessoas ou pelo menos estar com grande dificuldade para muitas pessoas essa imagem que eles criaram de grandes empresários ou de pessoas bem resolvidas no meio ou mesmo que você não fosse grande mas você fosse uma pessoa que em meio aos seus amigos tinha criado uma imagem hoje a vergonha de ter quebrado está impedindo muita gente de recomeçar as pessoas entraram em depressão entraram em não acreditam mais em si mesmas desistiram dos próprios negócios então eu começaria trabalhando minha autoestima eu começaria desenvolvendo um porquê forte para mim o porquê que o que me leva a levantar todos os dias eu pensaria num legado que eu quero deixar o que eu quero deixar para a vida e eu recomeçaria com a cabeça erguida sabendo que eu fiz o meu melhor eu dei o melhor a situação foi global a culpa realmente não é sua mas a partir do momento que o negócio passa e existe oportunidade a responsabilidade é sua as mesmas pessoas que causaram a tua ruína certamente não voltarão para te reerguer ninguém se importa e ninguém está vindo no seu resgate então você sacode a poeira levanta a cabeça e começa de novo não tem outro jeito é cair e levantar é a lei do universo a lei do ritmo um dia estamos em cima um dia estamos embaixo a questão é que decisões tomamos Anthony Robbins sempre diz não é o que te acontece que determina o seu destino é o que você faz com o que te acontece que determina então você pode ficar aí deitado se lá muriando e de repente até jogar a sua vida totalmente no lixo ou pode aceitar que foi uma situação onde todos tivemos pouco a fazer em relação a isso sacudida por ele e dizer não não vou me derrubar lá vou eu de novo começa de novo assim tem que ser e vamos lá outra vez né porque em todo lugar é vida a esperança e a tentativa e eu vejo assim o fracasso como parte do processo de fortalecimento de caráter e de fé também né porque como é que a gente trabalha o fortalecimento da fé se a gente não passa por obstáculo e nessa vivência humana é vendo assim de um lado mais espiritual é isso que faz com que a nossa alma acabe crescendo evoluindo né a forma que a gente vai se forjando e Marcos para quem está com a gente até essa parte final do nosso podcast eu queria que você deixasse uma mensagem especial para os nossos inscritos do canal para os ouvintes do podcast no Spotify no Apple Music que mensagem você tem para deixar para aqueles que estão na busca do desenvolvimento da transformação da melhoria contínua essa é a palavra você usou a palavra que eu usaria eu diria exatamente isso a vida não acontece do dia para a noite aliás refazendo o que eu digo a vida acontece o tempo todo o que não acontece é o sucesso e a transformação dos seus resultados a minha dica para você é veja o seguinte não confunda resultados com vida seus resultados geralmente são físicos então existe uma lei do universo causa e consequência resultado monetário resultado de capital casa, carro, coisas, roupas viagens tudo isso são coisas físicas compráveis agora o seu verdadeiro valor está naquelas coisas que você não consegue comprar como paz mental amor próprio autoestima essas coisas você não compra a sua mente pensa a riqueza está na mente você tem uma mente tem uma capacidade de pensar então o foco é entender que é sempre de dentro para fora a vida aí fora é uma consequência daquilo que eu determino dentro então é você saber o seguinte que você está lutando único e exclusivo pela própria vida e que a vida é uma aventura maravilhosa e que tombos vão acontecer né quando você está andando de bicicleta os tombos são certos você está correndo de motocicleta algum tombo pode acontecer quando criança cai levanta cai levanta então sentir a aventura da vida não se deixar apegado ao fato de querer sempre estar certo não se apegar ao fato de querer sempre vencer outra pessoa também quer vencer então se todo mundo vencer não tem competição não tem jogo não tem diversão a vida se torna até chave então entenderam essas coisas e você falou a palavra que eu amo de verdade evolução constante canai né canai então você manter-se sempre nunca jamais pare de crescer nunca jamais pare de evoluir nunca jamais pare de aprender se você fizer apenas isso aprender algo novo todos os dias a vida já vale a pena a vida já vale a pena você nunca pode deitar-se à noite sendo a mesma pessoa que levantou-se pela manhã você deve deitar todas as noites sendo alguém melhor e deve acordar todas as manhãs para continuar melhorando se você fizer isso uau a sua vida vai ser espetacular com certeza nada é grande demais para quem sonha e aquele que coloca a ação em um sonho sempre vê ele se tornando realidade Marcos para quem quiser te acompanhar nas redes quais são os canais que podem te seguir no Instagram todos eles digitando Marcos Trombeta é Trombeta dois t's no final vai me encontrar YouTube Marcos Trombeta Facebook Marcos Trombeta Instagram arroba marcos.trombeta então todas todas as mídias podem me acompanhar lá no Insta e no YouTube eu recomendo são duas mídias que eu trabalho de forma diferente vídeos curtos vídeos longos postos enfim segue lá eu vou deixar o seu card aqui embaixo o seu link aqui embaixo gratidão a todos que assistiram até aqui até a próxima e joga para o universo porque sempre acontece obrigada Marcos eu que agradeço que lhe dá sucesso sent Obrigado.